Grupo Que Pagode, a sensação do momento E eu já não sei mais o que viva a sofrer Porque nada fiz para merecer Te dei carinho, amor, então que ganhei gratidão Não sei por que mais há que a falta de compreensão Você me tem como réu, ocupador ou ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor, então que ganhei gratidão Não sei por que mais há que a falta de compreensão Você me tem como réu, ocupador ou ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra, todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo apenas Tenho nada a temer Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou embora agora Vou embora agora